Você é a culpada de todas as minhas angústias Tir todos os meus prantos Você encheu minha alma de doces inquietudes e amargos desencantos O amor é como um grito que corre em meu sangue e chega ao coração Escravo dos teus olhos, tornei-me para sempre Jogue-te em tuas mãos Não, zombi, eu te peço Entre meus sentimentos e tudo que eu tenho Você é a esperança de todos os meus sonhos Compreenda de uma vez Você me desespera Me mata, me enlouquece Daria a própria vida Pra perder o medo de beijar você Não, zombi, eu te peço Entre meus sentimentos e tudo que eu tenho Você é a esperança de todos os meus sonhos Compreenda de uma vez Você me desespera Você me desespera Me mata, me enlouquece Daria a própria vida Pra perder o medo de beijar você Você me desespera Você me desespera Eu te peço Você me desespera Eu te peço Eu te peço Eu te peço Legenda Adriana Zanotto